E nós vamos falar sobre um assunto que tem sido o foco de muita gente, em especial de milhares de estudantes que se prepararam e que ainda estão se preparando para a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Começa neste domingo, dia 21. Os estudantes estão na fase de grande ansiedade por causa da prova. Por isso, a gente convidou uma professora que faz parte do projeto Vai Cair no Enem, a professora Fernanda Bergamo, para conversar com a gente e nos ajudar a levar até o aluno, até você que está agora nos ouvindo em todo o país, algumas dicas para que você fique mais tranquilo. Estudou? Acompanhou aí todo o conteúdo das provas? Então, o motivo já é para você ficar sem medo de fazer a prova no domingo. Mas se você não estudou tanto, ainda está inseguro, vamos conversar aqui com a professora Fernanda Bergamo e vamos acalmar o coração para poder lembrar de tudo o que estudou e fazer uma boa prova. Olá, professora Fernanda. O fato, como você falou, é um momento de ansiedade para muitos, mas a gente não pode deixar que o emocional faça com que esse candidato se prejudique. Então, é muito importante ter um controle e aproveitar essa sexta-feira, talvez para ainda fazer algumas revisões, deixar o sábado, que é a véspera da prova, para relaxar com a família, com os amigos, nada de fazer farra na véspera da prova. Mas eu tenho duas sugestões que eu considero que são muito importantes para o sucesso da prova no domingo. Fátima, a primeira é que todos os candidatos já sabem o local de prova, só que às vezes saber o local não significa saber como chegar até lá, nem quanto tempo eles levam para se deslocar de suas residências até o local. Então, minha sugestão é que aproveitem amanhã, à véspera, para fazer o percurso cronometrando o tempo e no domingo saiam com um pouquinho de antecedência, até para evitar qualquer tipo de problema que aconteça, porque nós não queremos que esse estudante chegue no dia e na hora da prova com o coração acelerado e com a mente cansada. Uma outra dica é aproveitar a véspera para deixar tudo separado, porque muitos estudantes deixam para ver isso somente no domingo, porque a prova começa a partir da hora do almoço, mas não é uma boa ideia, né? Deixa o sábado para separar lanche, canetas esferográficas da cor preta, de corpo transparente, máscaras no plural, porque são muitas horas de prova. Eles vão das 13 horas, aliás, 13 horas a prova começa, não é isso? Não é isso no horário de Brasília, mas até às 19, então eles vão precisar de duas a três máscaras. Alquim gel não é obrigatório, mas a gente sugere que eles levem também roupa confortável, além daquele documento original com foto, e não é obrigatório, mas o cartão de inscrição impresso dá uma certa segurança para não haver nenhum tipo de problema com a confirmação do seu local. Então, assim, essas são as dicas para a organização, porque eu acredito que se o estudante se organizar, isso já tranquiliza o coração, e a família pode apoiar muito nesse momento, porque, de fato, eu acho que o estudante entra sozinho naquela sala, mas parece que por trás todos os amigos, os familiares vão junto, não é verdade? É verdade, sim. Professora, também uma coisa importante é lembrar de não levar muita coisa. Lá na hora da prova, eles recebem aquela bolsinha, aquele saquinho, para guardar óculos escuros, por exemplo, outros itens. Então, é bom não levar muitas coisas para não ter que ficar preocupado com o que vai deixar, além do celular, que já fica lá também. Então, é importante e bem tranquilo levar só necessário. Porta-treco, que a gente chama de porta-treco, não é que o pessoal do INEP disponibiliza, não é um espaço muito volumoso, e é importante o que você disse. Não é necessário levar tantas coisas. E é muito importante deixar o celular desligado, não é deixar o celular no silencioso, porque qualquer tipo de toque, por exemplo, às vezes algumas pessoas colocam o alarme para horário de um remédio diário. Se, por acaso, tocar, o estudante vai ser eliminado. Então, é desligar, de fato, esse celular, para que ele não tenha nenhum contratempo num momento tão importante da vida desse estudante. Ele apostou tudo, estudou, se preparou. Então, ele vai fazer uma prova, que não é uma prova só de conteúdo, mas é uma prova de resistência física e mental também, mas que garante o acesso ao curso da universidade e a realização de sonhos. Então, eu acredito que é muito importante essa preparação e família e amigos também têm que se juntar para apoiar esse estudante, para que realmente ele conquiste aí essa vaga tão sonhada. Agora, outra coisa importante também, muitos pais dizem que os filhos ficam com uma certa insônia por causa da ansiedade, né, na noite de sábado para domingo. Aí, querem assistir filmes, ficar ligados na televisão, no computador, jogar videogame com a ideia de se distrair, mas isso pode acabar gerando, assim, uma expectativa grande, mais ansiedade ainda, mais insônia, e no outro dia ser bem difícil acordar bem para fazer a prova, lembrar todo o conteúdo, não é, professora? É, você lembrou muitíssimo bem, Fátima, porque é importante que esse estudante, na véspera, tente não mudar a rotina. E a rotina de sono precisa ser preservada para garantir uma mente que absorva o conteúdo, que faça uma leitura com capacidade interpretativa. A gente sugere também que não modifique a alimentação, porque às vezes há algum desconforto no dia, ninguém deseja isso. E olha, minha especialidade é a redação e a prova de linguagens. A redação acontece no domingo, e é uma prova importantíssima, todas são, na verdade, mas a redação tem essa capacidade de alavancar a média e, de fato, facilitar bastante esse ingresso na universidade. Porque, Fátima, todas as provas, elas são questões objetivas, né? Questões de ABCDA, alternativas. E muita gente sabe que, muitas vezes, a gente tem sempre um colega que não estuda tanto, mas é mais sortudo, que costuma chutar e até acertar. Pois é, questões objetivas têm essa situação, sim, mas redação, ninguém chuta. Ou você sabe escrever, ou você não sabe. Então, minha sugestão sobre o domingo é, quando o fiscal autorizar que o candidato pode abrir a prova, o caderno de prova, ele abra, fique muito atento à proposta de redação, o Enem tem uma particularidade, ele apresenta o tema sempre geral, acompanhado de recortes. Ignorar os recortes é fugir parcialmente à proposta. Então, se pergunte ao ler o texto, o tema, qual é o tema geral, quais são os recortes, para você mostrar que compreendeu a proposta e não abra a mão de fazer o seu rascunho. Porque, quando você passa a limpo o texto, você tem a oportunidade de observar que repetiu uma palavra para não demonstrar pobreza vocabular, a gente tem que evitar reflexões desnecessárias. A gente pode ter a oportunidade de observar que não colocou uma crase, uma vírgula, errou na regência. Então, fazer um rascunho, passar a limpo e fazer uma leitura final, antes de partir para questões objetivas e fechar o gabarito, é essencial para o sucesso dessa produção textual. Isso é muito importante. E também caprichar na letra, porque as pessoas às vezes querem ocupar muitas linhas ao mesmo tempo, fazem uma letra grande, meio desconfigurada, que depois fica mais difícil de ter essa compreensão. Então, todos esses detalhes na redação, que na verdade a gente até brinca que a redação é o grande bicho papão da prova do Enem. Exatamente porque tem que demonstrar conhecimento, tem que demonstrar uma bagagem sobre os acontecimentos da atualidade, para poder fazer uma prova, uma dissertação boa. Então, você que está ouvindo aí, olha, fique calmo, pense nos assuntos dos últimos tempos, pode ser que não caia nada do que a gente imagina, né? Por exemplo, eu acho que não vai cair sobre pandemia no Enem, porque foi um assunto tão falado. Talvez venha um assunto que ninguém está esperando, né, professora? Esse também pode acontecer. Também pode, não tenha dúvida. E você lembrou muito bem essa questão estética, a questão da legibilidade, é fundamental. Tem gente que acha que isso não conta ponto, mas é preciso lembrar uma questão. O Enem digital, ele acontece no mesmo dia do Enem tradicional, mas para a redação não mudou nada. Os alunos também para o Enem digital vão ter que fazer a redação manuscrita. E eu gostaria muito de lembrar quem está nos ouvindo que o corretor não corrige a sua redação com papel na mão. Essa redação é corrigida na tela do computador, então se sua letra for muito pequena, se não for muito legível, se você tiver muita rasura, você não vai conquistar a simpatia do seu corretor. Então o primeiro passo é apresentar uma estética legal. Você disse também muito bem que um ponto importantíssimo é se manter atualizado e poder enriquecer esse texto mostrando para esse corretor que você é uma pessoa conectada aos acontecimentos, que você utiliza essa sua percepção da realidade como um repertório sociocultural produtivo que vale ponto nessa avaliação. Isso é muito importante. Essa, na verdade, Fátima, é uma das perguntas que mais me enviam. Eu costumo sempre, na sexta-feira anterior ao Enem, hoje, fazer lá no meu Instagram uma live que eu chamo live para relaxar entre estudantes do país inteiro. Eu estou ali somente para a gente jogar a conversa fora, mas para também tirar as dúvidas. E eu convido todos os ouvintes que desejarem, que podem contar comigo lá no meu Insta, bergamo.redacal, porque a gente vai juntos dar uma relaxada, tocar nos pontos mais importantes para preparar essa garotada para no domingo fazer a melhor redação da vida deles. Que ótimo. Agora, uma pergunta que surgiu aqui sobre atualização. Qual é o melhor meio que os alunos costumam usar? Qual que pode dar mais resultados para se manter antenado? É a internet? São os jornais? São livros? São os revistas? O que a senhora recomenda para os seus alunos? Na realidade, eu acho que cada um precisa respeitar o próprio estilo e o prazer de leitura. Sobre a internet, que na verdade, essa garotada que faz o Enem, que é esse jovem, a maior frequência é esse jovem entre 18 e 22 anos, eles preferem buscar essas informações atualizadas na internet. Eu sempre chamo atenção para algo que é muito importante. É um bom veículo? É sim, mas por favor, cheque as fontes. Internet não é totalmente confiável, às vezes a gente chama de terra de ninguém, mas se você acompanha sites, blogs, meios de comunicação confiáveis, que você inclusive possa citar, não é? Porque quando você cita a fonte, dá mais credibilidade à sua informação na redação, e isso sim sustenta seu argumento, valorizando o seu texto, dando os 200 pontos de uma competência, que é a competência 3, que cobra defesa de pontos de vista. Então, que seja, olha, quem ainda faz opção pela leitura digital ou impressa, de jornais, de revistas, ou se a informação vem via internet completamente, somente chacar as fontes. Mas, manter informação atualizada é muito importante para o sucesso de uma redação, porque o tema vem da realidade social do nosso país. Então, está passando por debaixo dos olhos desse jovem um ano inteiro. Se ele ficou atento, ele vai escrever bem. É verdade. E tudo isso é um conjunto. Agora, professora, no comecinho aí, a senhora disse que quando receber a prova, é importante que o aluno abra e vá imediatamente conferir lá qual é o tema geral da redação, os recortes e tudo mais. Mas aí, na sua opinião, já faz a redação ou dá uma olhada também na prova, porque alguns professores comentam que, às vezes, nos conteúdos das outras matérias, mesmo sendo questões objetivas, tem comentários que têm a ver com o tema proposto na redação. Qual é a sua opinião? Eu concordo totalmente com esses colegas professores. Minha sugestão para o aluno é que, eu não tenho a menor dúvida que no domingo, ao ser autorizado a abrir o caderno, todos vão querer olhar o tema da redação, olhar o tema o tema é o primeiro passo, sim. Decidir começar pela redação também é uma decisão que vai ter muito a ver com o conforto do aluno com o tema que ele descobriu que está lá na prova. Mas, minha sugestão, e essa realmente é muito importante, é que, ou você faz a leitura do tema e se não gostou muito, ou não parece ter despertado ideias para começar o seu rascunho, ou você até gostou e já fez do seu rascunho, não passe a incluir imediatamente. O aluno terá a prova de ciências humanas, a gente está falando de história, geografia, filosofia, sociologia e linguagens com português, com literatura, com artes, com língua estrangeira e muitas questões, Fátima, tem comandos e textos de apoio que podem inspirar, rechear esse candidato de melhores informações e opiniões para desenvolver a redação. Então, faz o rascunho, deixa ali de molho, vai para as questões objetivas, faça imediatamente as fáceis, faça aquelas médias que não levam muito tempo, pulhas difíceis, pulhas longas e depois de passear por toda a prova fazendo já muitas questões, aí você vai voltar ao seu rascunho, dá uma olhadinha e talvez você se surpreenda com o fato que vai substituir ideias um tantinho superficiais por ideias mais maravilhosas que a própria prova pode se entregar. Agora, professora, a gente está terminando quase, nosso tempo é curto, a gente confessa que também sente um pouco dessa ansiedade junto com todos os alunos e eu queria perguntar para vocês, professores, no seu caso, que passam muito tempo tentando, incentivando, apoiando, ensinando todos esses alunos aí que fazem parte da sua rede, que acompanham o Vai Cair no Enem, dá uma ansiedade também? Professor também precisa seguir essas regras de relaxamento para esperar a prova acabar e saber como foi? Fátima, você não sabe quanto nós precisamos. quando esses garotos entram, aqueles portões fecham, a gente sente um nível de exaustão. Primeiro assim, porque nós fizemos o nosso trabalho, mas de todo jeito a dedicação, a expectativa são enormes. Nós também precisamos acalmar o coração para a gente ter uma voz nesse momento de tranquilidade para os pais, uma voz sensata para os alunos. A gente precisa às vezes esconder a própria angústia, a própria preocupação para deixá-los mais confiantes. Eu concordo e eu acho você muito generosa pelo fato de você não só se preocupar com os estudantes e suas famílias, mas também com os professores e eu agradeço em nome dos colegas essa atenção tão especial. Os professores do Vai Cair no Enem são maravilhosos e os alunos que nós acompanhamos ao longo desses anos desse trabalho fantástico desse grupo, eles ouviram dicas e conviveram com um lado que muitas vezes, sobretudo nos dois últimos anos por conta da pandemia, faltava muito a muito estudante. O professor levava além do conteúdo da sua disciplina à humanidade e o que a gente deseja é que eles possam colher o que eles plantaram, sabe? Eles se dedicaram e eles merecem um bom resultado. Que ótimo. a gente tem muita admiração pelo trabalho que os professores realizam e eu quero aproveitar aqui a nossa entrevista para também convidar todos os alunos, todos que estão participando dessa maratona pelo Enem para acompanharem também todas as dicas, todos os acontecimentos do Enem aqui com os veículos da Empresa Brasil de Comunicação. Professor, a gente vai estar acompanhando todos os passos no domingo os repórteres aqui da Empresa Brasil de Comunicação, da Rádio Nacional, da TV Brasil, da Agência Brasil, vão acompanhar todos os fatos, os alunos, os acontecimentos e vão contar tudo. E à noite, depois, no fim da prova, a gente vai bater papo aqui com os especialistas, vamos falar do gabarito, vamos trazer dicas para o dia 28, enfim, estamos convidando todos para acompanharem junto com a gente, para também trazerem sugestões, participarem com a gente pelas redes sociais dessa maratona. da nossa torcida para que todos tenham muito sucesso para a gente comemorar depois aqui na Rádio Nacional. E olha que a equipe de vocês é maravilhosa, enquanto essa garotada estiver fazendo a prova no domingo, eu sei que vocês já estarão informando e acalmando os pais, e logo em seguida vão comentar a prova e dar as dicas e a preparação para o segundo domingo, que aí finaliza esse trabalho e a gente fica só esperando o resultado para que realmente seja positivo para todos. Muito obrigada, viu, Fátima? Nós é que agradecemos, professora, muito sucesso para todos os seus alunos, para toda a equipe do projeto Vai Cair no Enem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada também e sucesso a todos. Muito obrigada também. Muito obrigada também. Obrigado.